Oi gente, bom, hoje eu tava voltando da faculdade e eu tava passando pelo metrô e como foi o meu último dia e eu queria dar uma relaxada Eu pensei, por que não vir pra cá, né? Já que já faz dois meses que eu tô em Londres e esse é o lugar que eu sempre sonhei em estar Depois de anos, anos, eu sempre, desde pequeno eu sonhei em vir pra cá, em estar aqui E é meio louco até, idiota pensar que eu fiquei dois meses aqui e não consegui vir Porque eu tava esperando um dia que não chovesse e quando eu fazia sol eu não podia porque eu tava na faculdade Mas agora eu estou aqui e eu vou mostrar pra vocês Tcharam, London Eye Gente, esse é o lugar mais perfeito do mundo Eu tô sem palavras pra descrever o que eu tô sentindo agora, sério, eu acho que... Acho não, é um dos meus maiores sonhos daqui e eu não acredito, isso daqui é muito lindo E eu preciso confessar que eu até chorei na hora que eu cheguei Eu tava, tipo, muito ansiosa no metrô Parecendo uma criança, ai meu Deus, ai meu Deus, eu tô chegando E, meu, isso aqui é muito lindo, eu tava... E eu, claro, que eu tava escutando McFly na hora que eu cheguei E tinha acabado de começar a bubble wrap E, meu Deus, eu chorei demais na hora que eu cheguei e eu vi o Big Bang Que é muito lindo e que eu já vou mostrar pra vocês também Mas, meu, isso tudo é perfeito e a roda gigante tá azul, que é na cor prejuleta É tudo muito lindo, tudo muito lindo Esse é o meu lugar favorito do mundo, não tem nenhum outro lugar que eu goste mais do que o que ele está Que não seja aqui, porque é aqui Sei lá É muito lindo, tudo é muito lindo, ai meu Deus O problema é que demora um pouco pra até eu andar tudo isso, chegar no London Eye No Big Bang, aliás Mas vocês vão ver na paisagem Eu tô apaixonada por esse lugar, eu quero morar aqui nessa rua Nessa avenida, não sei como que é, acho que é Meu, eu tô apaixonada, eu quero muito vir pra cá Toda semana Meu, é muito lindo, muito, 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 muito Desculpa se tá meio balançando demais e que eu tô andando e é foda Gente, ai meu Deus Ai, muito lindo Sério, eu acho que não tem lugar melhor pra você vir em Londres e escutar música e meditar e pensar na vida do que aqui Não existe lugar melhor Esses bancos assim, meu, me lembra muito filme de comédia romântica, romance Só me falta um namorado pra vir pra cá Tenho certeza que, nossa, quando eu começar a namorar, para, eu vou chamar uma namorada pra vir pra cá toda semana Não existe nada mais romântico no mundo do que vir pra cá Meu Deus do céu, isso é tudo muito lindo Já tô chegando quase no London Eye Meu, sério, não tem como eu pensar no London Eye, não, no Big Bang Não tem como eu pensar em Big Bang e não lembrar do Peter Pan Porque quando eu era pequena, eu sempre, eu era apaixonada por isso Minha mãe sempre falava da Inglaterra e blá 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 E meu, na hora que eu vi, na hora que eu assistia a Peter Pan, que é um dos meus desenhos favoritos Principalmente uma mensagem que ele passa Eu só lembro deles voando, deles indo pra Terra do Nunca e passando pelo Big Bang Meu, sei lá, é muito lindo Ó, você já dá pra ver mais ou menos agora E sim, eu vim sozinha porque Minha primeira vez no No London Eye, no Big Bang Tinha que ser sozinha porque, sei lá, é um momento só meu Que eu sempre pensei As cabinas gemelhas Que eu sempre quis Aí, o Big Bang É muito lindo, ó, eu tô apaixonada Sério, tudo aqui é muito lindo Aí aqui tá lotado de gente, né Turistas, como sempre Apaixonada Ó, que lindo, gente Pelo amor de Deus Não aguento Bom Aqui está o Big Bang Espero que vocês tenham gostado do vídeo Primeira vez que eu tô aqui, tô fazendo um vídeo Tem que editar esse momento pra sempre Nossa, pelo amor de Deus Tudo aqui é muito lindo, gente Tudo Londres é um paraíso na Terra, sério Tô muito feliz E espero que vocês gostassem Tchau